Mais barata que uma M3, sem a frente horrorosa da M3, né? Então... E você tem acesso... Ah, essa frequência, mano! Senhores, eu sei que os senhores gostam de polêmica, né? Então é o seguinte, eu estou com talvez a maior polêmica deste ano, ou do ano passado. Estamos falando da M2 G87. Polêmica, certo? Vamos falar desses detalhes desse carro, vamos falar das polêmicas, vamos falar das coisas boas, das coisas ruins e das coisas que nós fizemos desse carro. Certo? Por que não? Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa a curtida para ajudar a gente a produzir esses vídeos rápidos, assim como este... Cara, é muito polêmico isso aqui, né? Tem várias coisas deliciosas que eu vou falar aqui nesse carro. E vem com a gente! Bom, senhores, então, oficialmente essa daqui é a segunda geração da M2. Mas, na minha cabeça, essa daqui é, na verdade, a terceira geração da M2. Isso porque a M2 segue aquela forma clássica da BMW, que eu já venho falando em vários vídeos aqui no canal, já falei na M3 E36, M3 E46, falei no vídeo da M2 F87, falei no vídeo da... enfim, falei em vários vídeos. É uma fórmula simples, senhores, uma BMW com motor 6 em linha na dianteira, uma transmissão, na caso, manual de 6 marchas e um diferencial traseiro, certo? E num carro de duas portas com dimensões e pesos mais aliviados, certo? Fórmula clássica de um Coupé rápido, ágil, gostoso em dirigir, potente, com uma sinfonia bacana de um 6 em linha clássico BMW. Enfim, uma fórmula clássica, que nem um bife à parmegiana, senhores. Apesar que aqui seria mais do tipo que é um Iceman com chucrute. Enfim, essa fórmula começou a ser aprimorada quando a gente teve o lançamento da BMW 1M, certo? Onde o porco começava a ser alimentado com anabolizantes ou turbo compressores e essa fórmula começou a crescer de torque, tamanho, potencial e desempenho. Isso junto também de todos os acertos de suspensão que a gente via na BMW 1M, certo? E pra mim, essa é a primeira geração dessa fórmula anabolizada que a gente tá vendo aqui. Depois a gente teve o surgimento, não mais da série 1, mas da série 2, certo? Com a primeira M2, mas pra mim a segunda fórmula, segunda geração dessa fórmula, da F87 que eu já mostrei em vídeos aqui no canal. Acho que eu tenho pelo menos um, vou deixar um pra você dar uma olhada lá. Aqui ó, se essa aí, você vai dar uma olhada aí, certo? E agora nós estamos na terceira geração dessa fórmula, que assim, se nas duas primeiras gerações a gente tava falando do Mr. Olympia, aqui nós estamos falando do Mr. Universo, senhores. Assim, a anabolizada do carro em termos de torque, dimensões, peso, foi tamanha que o carro tá em uma outra categoria, certo? E aí a gente, antes de falar de todas essas specs e números chatos, às vezes legais também, nós também temos que falar das polêmicas de que essa geração G87 lançou. Começando com o próprio design e, como sempre, pela dianteira. Bom, então vamos dar uma olhada nessa dianteira, porque assim, eu fico olhando por vários ângulos. Se você apagar o que veio no passado, você entende essa dianteira. Se você vai comparar com o que veio no passado, você vai ficar horas olhando aqui pra essas linhas. Isso porque as linhas estão agora quadradas, paralelas, o que não tem nada a ver com os designs que vieram até então, de linhas mais curvelinas, arredondadas, vincadas, né? Nós temos aqui vários paralelos, né? A própria captação aqui é um grande quadrado, né? Aqui depois nós temos esses paralelos aqui na grade, que também ficou muito mais chanfrada e com esses vincos aqui bem pronunciados, inclusive esse do símbolo aqui no meio. Junto com os paralelos da grade, nós temos esses outros paralelos, formando o quadrado, né? Então o carro fica com essa imagem boxe, né? Quadrada na dianteira. Depois as próprias dimensões dessa dianteira, que como tem uma linha superior mais lisa e menos pronunciada, nós acabamos tendo essa frente larga, muito mais larga e baixa do que você vai, se comparado com a M2 anterior, né? Ali também nós conseguimos ver através aqui do radar e dos sensores de estacionamento, vários radiadores, inclusive alguns deitados, né? É muito comum agora as montadoras utilizar um radiador de óleo para transmissão, um radiador de óleo do motor, mais o condensador, depois a gente vem com o sistema do water cooler e depois o radiador do motor, enfim, vários radiadores e laterais também. Também falar do farol, né? Que vistos de frente, eles são tão espichados que quase chegam no final do carro aqui, da linha lateral do carro, que também já está bem mais alargada, né? E aí muita gente está reclamando que, ah, mas cadê os quatro aros, né? Os quatro Corona Rings, os quatro faróis, que são clássicos aqui da linha de dianteira do BMW, né? Mais ou menos que é clássico, se você parar no período pré-guerra, os BMW Coupés, eles tinham apenas dois faróis, não quatro, né? Então, assim, tem licença poética aqui. O conjunto ótico está bem agressivo, está com esse sistema de LED aqui, com um sistema meio que 3D dessas linhas, vários LEDs, várias coisas diferentes e polêmicas, né? Ah, aí a gente também precisa falar da lateral, que está mais polêmica ainda. Aí na lateral também a gente tem essa linha mais quadrada, com vários vincos. Primeiro, menção honrosa a este vinco aqui. Isso aqui está parecendo o paralama dianteiro da M5 e 60, certo? Aquela também super polêmica na época do Chris Bangle. E o que chama atenção aqui são essas linhas quadradas. Veja, por exemplo, esses ângulos de 90 graus que a gente tem aqui nesses assentos aqui mais côncavo, né? E os alargamentos de roda, que são também bem polêmicos aqui dos paralamas, principalmente na traseira, eles... Alargamentos são coisas boas, né? Lembra o Cobra 427, por exemplo, o Mark II, né? Bem mais alargado, bem mais pronunciado. Nós gostamos de carne, senhores, mas aqui a carne, ela está quadrada, né? Então é aquela traseira grande, só que reta. É estranho olhar, ela não está arredondada, né? E a gente vê isso nesses ângulos. Veja que o final do paralama aqui, desse alargamento, dessa protuberância, ela também termina nessa linha, desse recorte que nós temos aqui também, a mesma linha de 90 graus aqui na dianteira, né? Que dá esse aspecto boxe para o carro. E dependendo do ângulo que você olha a caixa de ar, a caixa de ar está super pronunciada, né? O próprio Henry aqui, que está segurando a câmera, falou, parece que a M2 foi picada por uma abelha e ela enxou. É verdade, né? Depois, continuando aqui, as proporções de rodas que nós temos. Nós temos aro 19 com o pneu 275 na dianteira. Estamos falando de uma M2, senhores. E na traseira, aro 20 com o pneu 285 numa M2. A minha C63 tem um pneu 265. O pneu traseiro da minha C63 é menor que o dianteiro, em termos de largura de banda aqui, da M2 na dianteira. Isso porque também as proporções do carro, né? A G87 está em cima de um chassi de M4, só que com o entre-eixo reduzido. Você não me engano, por volta ali de 11 centímetros de redução ali de entre-eixos. Mas ainda assim, um carro largo, de bitola larga, certo? Então, não mais aquela fórmula do carro ágil. Mas depois a gente tem todo o aparato tecnológico e todo o acerto de suspensão com os braços de alumínio, com os amortecedores adaptativos e com toda a dinâmica de condução das carrocerias G, da geração G, que eu falei que era um salto, né? Se comparado na geração anterior da geração F. Nós tínhamos, pensando em série 3 ou série 1, nós tínhamos lá E87, depois F87 e agora G87, certo? Foi uma grande evolução que nós tivemos aqui, né? E as rodas, claro. Dá uma olhada nessa roda, como a gente tem uma roda super complexa, mas bem palitada, bem angulada com esses ângulos, esses chanfros e também o offset da roda, ele está acertado, certo? Tanto na dianteira e ainda mais pronunciado na traseira, nós temos o offset da roda entrando para o interno da roda e dando esse efeito mais clássico de BMWs mais antigas, né? Que deve permanecer eternamente, principalmente a traseira. Olhando a traseira daqui, ela fica ainda mais bonita por esse ângulo, né? E aí lá dentro a gente consegue ver também o sistema de freios, nós temos um rotor flutuante com disco perfurado, nós temos também uma bela pinça com aquele logo M e, senhor, seis pistões grandes, né? Isso não tem nada a ver com a capacidade de frenagem do carro, mas pistões grandes são bacanas. Também lembrando aqui que esse carro aqui está calçado com Michelin de rua, né? Com os 275 3519 e, falando de um Polesport 4S, uma das melhores opções que você encontra lá no site da Pneu Store. É lá que você vai encontrar o pneu do seu carro, da sua M2 G87 picada por abelhas ou do carro do seu dia a dia. É na pneustore.com.br e também lembrando do cupom NADAMAL, um dos cupons mais bem-sucedidos do país, se não o mais bem-sucedido. Pronto, falei. Depois, voltando para a lateral, mais uma vez, a primeira coisa que dá um soco na cara é essa caixa de roda com essa protuberância, né? Depois, outra coisa que eles mudam é o esquema da maçaneta. Essa maçaneta, ela deixa de ser. Você veja como, antigamente, as maçanetas tinham a alça saindo do relevo da porta. Isso, por uma questão de segurança, né? Algumas montadoras falavam que isso era para ajudar as equipes de resgate, caso você precisasse tirar a porta. Tinha um ponto de amarração fácil ali na maçaneta. E aí, a segurança fica menos importante, entra a questão de eficiência aerodinâmica do carro, certo? E tem várias montadoras agora que estão integrando a maçaneta na porta para diminuir a turbulência e economizar de combustível a cada mil quilômetros. Mas isso aqui não é à toa. Veja que os caras não têm para onde correr. Até a maçaneta tem que mudar e virar um inter-aerodinâmico para o carro ter menos arrasto. Depois a gente entra aqui. A gente, graças a Deus, ainda tem o Rolfmeister King. Diferente da M5 Nova, aqui a gente tem um Rolfmeister King mais clássico, mas a gente vê um pequeno recorte no final da linha que ainda dá esse assento para a questão de tração traseira aqui do carro junto desse paralama parrudo que sai aqui e a gente tem o offset da roda. Cara, que traseira linda. Só que aí tem uma coisa. Eu olhando desse ângulo, eu consigo ver a lanterna traseira do carro. Isso porque a lanterna traseira do carro está inchada, saindo das linhas do carro. E aqui é uma dessas polêmicas que a gente vê muita gente reclamando. A linha, o visual da traseira da M2 está muito diferente e o fato de eu estar conseguindo ver a lanterna traseira daqui também é estranho, no mínimo. Bom, senhores, é na traseira que a gente tem a maior polêmica do design da M2. Isso porque é uma traseira completamente nova e nada semelhante ao que veio antes e muito chanfrada, muito vincada, com vários volumes em conflito entre si. Vamos começar pela própria lanterna que não está reta, mas sim em ângulo, inclinada, super inclinada. Por isso que a gente consegue ver ela olhando aqui pela lateral do carro, a parte traseira. Aí nós temos esse quadrado, mais um quadrado aqui nas linhas com vários chanfros. Dá uma olhada nessa protuberância aqui do para-choque. O próprio para-choque também super saltado em relação à linha da tampa. Enfim, é uma traseira nova, com essa linha nova da BMW, inclusive com esse extrator de ar aqui também, com as ponteiras que são redondas dentro de outro quadrado. Linhas novas que nós temos aqui, talvez mais voltadas para o mercado oriental. Muitos ideogramas utilizam essas linhas e talvez isso seja mais semelhante para esse novo mercado. A BMW está vendendo muito bem e é muito importante vender carros para você continuar existindo. De maneira geral também, as dimensões das ponteiras, que geralmente eram mais reduzidas, aumentaram bastante, dando bastante músculo, agressividade e socos na sua cara quando você olha esse carro de traseira. Essa é a maior polêmica. Aqui eu ainda não estou bem desdecidido se isso aqui orna. Depois dá uma olhada nessa questão dos ideogramas orientais, que na geração anterior a F20 já tinha uma alusão. Aqui nessas curvas que a gente tinha no puxador da porta, aqui eles estão ainda mais pronunciadas. São as mesmas linhas que a gente vê em vários ideogramas quando o calígrafo está com aquele pincel muito característico. Isso daqui em vários ângulos dessa porta. E aí a porta, além de se aplica aqui em couro marrom, a gente tem alguns triângulos embaixo, várias formas geométricas aqui misturadas. Aí aqui a gente tem esse design aí com as cores da M, com uma espécie de movimento e uma iluminação traseira. Enfim, o restante é plástico mesmo, porque a gente ainda está falando de uma M2. E o som continua sendo um Harman Kardon. Ok. Depois, senhores, vamos falar do interior de fato. Primeiro da própria posição de dirigir, que aqui na geração F nós conseguimos ter sim aquela posição de dirigir quase perfeita da E90 e muito parecida com a que eu tenho lá desde a E34, desde a minha M5, que é essa posição para a gente sentar bem baixo com o volante já no ângulo um pouco mais reto e muito característico que a gente perdeu na geração passada. Nesse caso aqui, a gente está com o banco de conforto, não o banco da versão Trek, que é um branco ainda mais agressivo, parece aqueles Vader seats da M3 E36. Esse daqui, um banco com bastante apoio de flanco e apoio de coxa, um banco mais esportivo mesmo, mas com ajustes elétricos. E uma espuma de densidade média é muito mais adequada para o dia a dia. É um carro confortável para o dia a dia, principalmente na parte de suspensão desse carro, que evoluiu bastante. Se você viu aquele vídeo da M2 da geração anterior que eu passei aqui, essa questão de ergonomia do carro e de usabilidade no dia a dia era um problema. Vou falar disso mais para frente quando a gente estiver andando com esse carro na rua. E a gente tem aqui essa ilha central da geração G com todos os botões do iDrive e dos comandos aqui de transmissão e os modos de condução nessa ilha aqui, que agora também ela é touch. E depois a última polêmica desse carro, que é essa questão do painel de instrumentos e da multimídia, que é basicamente essa tela flutuando que nós temos aqui no meio do painel, super polêmica, super criticada, com razão. Visualmente, olhando o carro de fora, ter um tablet flutuando no meio do console é estranho. Mas quando você senta aqui e começa a operar, principalmente a parte de multimídia, é uma belíssima tela com uma excelente resolução. E dessa parte aqui, pelo menos, acho que faz muito sentido, principalmente com essa curvatura aqui mais clássica de BMW, voltada para o motorista. Já aqui no painel de instrumentos, eu ainda não me conformei com esse novo design em ângulo, imitando os rins dianteiros lá do carro na frente, com a velocidade e o corta-giros. Enfim, vários grafismos que a gente tem aqui no esquema do painel, que são mais polêmicos, eu diria. Quando eu falo polêmico, é evitar criticar o carro, para vocês não ficarem bravos no comentário. Estou certo ou estou errado? Deixa aí, deixa aí embaixo. Bom, antes de abrir o capô, a gente precisa falar desta bolha, que começou lá na E90, e muito bacana aqui nesse carro de gancho de passagem. E aí, quando a gente levanta o capô, nós revelamos uma das obras-primas, em termos de motores seis cilindros que existem hoje no mercado, que é o S58. O S58 é a versão da Motorsport para um outro motor também, que já era uma obra-prima, e eu já venho falando isso há muito tempo aqui no canal, que é o B58. Essa é a versão da Motorsport para esse motor, que já é maravilhoso. Em resumo, senhores, estamos falando de um motor de três litros de deslocamento, seis cilindros em linha, com, no caso do S58, com duas turbinas monoscrawl, certo? A gente não tem aquela turbina bifluxo, mais uma turbina, duas turbinas monoscrawl, e duas bombas de alta, com sistema de injeção super dimensionado aqui, de injeção direta, mais de 350 bar, que nem a gente já tinha lá no B58, e também um sistema de watercooler, que nem a gente tinha no B58, mas aqui é diferente, diferente do B58, que o watercooler estava integrado no coletor de admissão. A gente tem aqui no S58 o watercooler antes do coletor de admissão, certo? Com o sistema de recirculação, ali a gente tem o reservatório, inclusive, com vários radiadores aqui na frente para tirar essa temperatura, e um sistema super eficiente, diga-se de passagem, já desde o B58, e aqui o dimensionamento foi ainda maior, né? Uma coisa que vale dizer aqui sobre esse motor, é que a gente ainda tem algumas ineficiências não exploradas aqui, principalmente na parte de admissão, e aqui vocês estão vendo também o serviço que a gente fez aqui nesse carro, que foi a instalação dos Intex da Eventure, que substituem as caixas de ar com os filtros de ares originais do carro, por caixas de ar com o formato de Venture, com o formato de motor de avião, certo? Isso porque a gente tem aqui um aumento de 40% da área de filtragem, e um aumento de mais do dobro do diâmetro ali na entrada da turbina. Em resumo, senhores, o que eu estou falando para vocês, é que esse é um filtro que gera muito menos restrição para admissão, e o carro sem preparação, com o motor original, ganha em médias 15 cavalos, só fazendo a instalação dos Intex da Eventure. E não obstante, e não suficiente, os Intex ainda são obras de arte em termos de fabricação, quando a gente observa eles aqui nesse cofre maravilhoso, todos esses formatos, inclusive na parte da frente da caixa, onde ela tem contato com a carroceria, com os dutos de admissão desse carro para fazer a captação do ar frio fora do carro. Dá uma olhada nessas outras aqui, elas são simétricas. Eu tenho uma desse lado e outra desse outro lado. E também na questão final de experiência de dirigir acústica, os filtros acentuam aquele ronco de admissão, de sugagem, de sugagem, existe essa palavra? De sugamento, enfim, das turbinas sugando o ar da atmosfera e todo esse fluxo de ar, ele reverbera aqui pelas caixas e a gente consegue escutar. Também a partir de alívio das válvulas de blow-off, de recirculação nesse caso, são mais audíveis. Então é uma transformação de melhor eficiência do motor, de melhor eficiência estética, muito belas, são esses formatos de fibra de carbono, as fabricações e os vincos que a gente tem aqui nas caixas de ar. E por fim também, uma questão de experiência sonora, certo? Os Intex, na verdade, eles são projetados para carros com mais de mil cavalos. E a gente consegue chegar, sim, nessa plataforma fazendo a programação aqui do S58. Mas eu prefiro explicar isso para vocês um pouquinho melhor na rua. Por último, antes de a gente ir para a rua, eu também preciso falar da estrutura da M2 com todos esses reforços que a gente tem, que são clássicos da carroceria G, super mais avantajados se comparados com as gerações passadas. Eu já tinha mostrado algo muito parecido aqui quando eu falei da X3M, que foi o primeiro carro que chegou no Brasil com o motor S58. Vou deixar o vídeo para você dar uma olhada aqui. Lá também a gente instalou uns eventos, fez a programação do carro. E lá a gente tinha essas barras superiores, as barras das torres dos amortecedores, que aqui são três, na verdade. A gente tem uma, duas e três ali atrás fazendo essa amarração da carroceria para evitar a torção e fazer com que o carro tenha mais contato com o solo e também devolva mais as sensações, a questão da superfície do asfalto e do feedback. Enfim, deixa o carro mais firme e divertido para dirigir. Certo? Certo. Bora para a rua, que é divertido. Bom, senhores, depois a gente precisa falar de outras polêmicas aqui. Umas boas, outras nem tanto. Primeiro, o que você acha que pesa mais? Um carro com um motor seis cilindros e duas portas ou um carro com um motor oito cilindros e quatro portas? Estou falando aqui da M2 versus a minha C63 S. Certo? A M2 está pesando mesmo que uma C63, né? Por volta ali dos seus 1.700 quilos. O que é bastante para um carro que tem essa proposta de ser um esportivo ágil, né? Mas, esse aumento de bitola que a gente teve aqui que está pegando basicamente a mesma plataforma da M3 e da M4, né? Junto dessa calibração da suspensão aqui que desde a série 3, da primeira, da G20 já era, assim, sensacional, né? Fora da curva. Compensa meio que isso. Não há nada como um ronco de um seis em linha, senhores BMW. Eu posso dizer isso por experiência. Tem várias, dezenas de... Não, dezenas de milhares de quilômetros já rodados ao som dessa sinfonia. Depois, também, vamos falar do S58. Por que ele é uma obra-prima? Vamos pensar, senhor, em motores de seis cilindros por volta ali dos seus 3 litros de deslocamento, né? Temos vários. Temos vários. Temos o da RS4, temos o S58, temos o B58. Temos também algumas coisas ali no grupo Jaguar Land Rover e temos também o 911. 911 carreira. O 9A2 Evo é um motor de seis em linha, de seis com cilindros contrapostos, né? 6H e mais de 3 litros, né? E... Enfim, aqui nessa roupagem da M2 nós estamos falando ali de 460 cavalos e 550 Nm de torque e a gente chega ainda numa programação original na versão M3 CS nós chegamos ali aos seus 550 cavalos, ou seja, quase 100 cavalos a mais e 650 Nm, quase 10 kgf a mais no conjunto original. Aí você vai pensar, puxa, beleza, olha, são números muito próximos que a gente consegue chegar numa carreira GTS, por exemplo, né? Certo? Errado, senhores. Aqui no S58 nós não estamos nem próximos do potencial dessa plataforma. Ainda nas turbinas originais dá pra chegar nesse motor de 3 litros aos seus 700 cavalos. É com programação da central, a gente tem que fazer o desbloqueio. Eu vou deixar aqui o link. Eu vou deixar aqui pra vocês o link do site da Vanguard, a gente descreve um pouquinho melhor desses projetos e em resumo é o seguinte, com os componentes originais do motor, aqui a gente está falando do S58, de virabrequim, biela, pistão forjado das turbinas originais dá pra chegar num motor 3 litros de deslocamento aos seus 700 cavalos. E por isso que eu digo que esse motor, a gente está falando de potência aqui de Porsche Turbo reprogramada, né? Só que a Porsche Turbo tem um motor de 3.7 litros, tem turbinas maiores. Enfim, o que a BMW fez nesse motor é diferenciado, tá? E provavelmente nós vamos ter aí o S58 durante muito tempo sendo a referência de mercado aí pra esse tipo, pra esse nível de deslocamento de 3 litros. Certo? Nada mal, BMW, nada mal, eu diria. A gente está falando de... Ó, já com o seu 56 a gente já tem aquela traseirinha esperta, lembrando que a gente tem aqui um diferencial elétrico, né? Que nem a gente tinha lá na CB3 que eu já gravei da minha e esse é o diferencial de ativo, né? Que nem de Ferrari F430 acho que começou com essa moda de diferencial elétrico que ajuda o carro a dar uma apontada, ajuda a dar aquela tração extra quando você está saindo de curva, enfim, o melhor dos mundos e lembrando também que esse carro ele tem um sistema de controle de quanto de deslizamento ele vai permitir se não me engano com 10 níveis de ajustes diferentes que nem a gente tinha lá na MG GTR por exemplo, né? A MG GTR tem aquele botão amarelo aqui no meio aqui nós temos configurado no modo de condução aqui nos modos M, né? Eu tenho esses dois botões aqui a gente pode fazer uma configuração para o M1 e para o M2 que nem é M bem antigos aí, 60 começou com essa moda, né? Mas vale ressaltar senhores, o motor de 3 litros com turbinas originais produzindo seus 700 cavalos é absurdo, né? É absurdo enfim, S58 quanto que eu mostrei aqui no canal? Eu mostrei na X3M foi a primeira vez que eu mostrei um S58 programado aqui pela Vanguard faz o que? Uns 3 anos isso já e ainda assim passados os 3 anos ainda acho que nenhuma outra montadora chegou ao nível do S58 menção honrosa feita acho que pela terceira vez nesse vídeo e eu acho que eu vou fazer umas 5 porque é uma obra-prima da engenharia esse motor é uma obra-prima depois senhores a gente precisa também falar um pouquinho dessa parte de programação e da customização a gente entregar ali os seus 700 cavalos os seus 860 Nm essa é uma configuração de um carro mais pra arrancada certo? Se você for utilizar esse carro na pista que tem assim um potencial magnífico pra não dizer pouco talvez uma programação ali por volta dos seus 600 cavalos e um pouquinho menos de torque lembrando que esse carro aqui é tração traseira qualquer coisa acima de 60 num carro de tração traseira já começa a bagunçar em alguns autódromos pode até andar pra trás porque o carro não consegue entregar tudo isso no chão e acaba entrando no controle de tração ou você acaba perdendo a trajetória enfim através da calibração customizada dá pra fazer uma configuração de um carro com arrancada com ultrapassagens brutais ou um carro mais equilibrado pra pista isso é o que a gente consegue fazer aqui na Vanguard já venho mostrando isso há muito tempo eu estou gravando um carro blindado então não é nesse vídeo que eu vou passar as impressões ainda mais se tratando aqui desse tempo nublado e esse asfalto ligeiramente úmido não é exatamente o menor cenário pra isso mas existem vários vídeos aí várias referências pra plataforma o que vale dizer aqui o que vale ressaltar que a gente está falando aqui já da geração G já da plataforma da M4 né que tem um handling quase que perfeito pra essa configuração de motor dianteiro e tração traseira no mercado a minha CMA3 por exemplo que seria a outra o concorrente mais próximo não chega aos pés dessa plataforma em termos de dinâmica e 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 consegue ouvir talvez não porque seja blindado e o ronco de escape tá muito alto que delícia olha isso aqui na verdade é o seguinte a 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 e 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 a essa frequência essa frequência e e e e eterna eterna e a fórmula engordou a m2 foi picada por uma abelha e deu uma inchada é fato carro tá mais largo mais pesado muito mais potente e pra mim na fórmula ainda imbatível dinamicamente falando certo por que não comprar uma hum por que não comprar uma eu não sei senhores me dizem o que vocês acham aí no comentário se vocês comprariam uma m2 se vocês comprariam uma o que uma a45 se vocês comprariam 911 um pouquinho mais caro talvez esse motor é melhor hum hum qual que vocês escolheriam a45 Porsche ou m2 deixa aí nos comentários falei um pouquinho do carro geral falei um pouquinho do intake maravilhoso aqui que a gente botou nesse carro falamos um pouquinho da preparação nada mal senhores belíssimo carro polêmico em alguns ângulos mas muito capaz e de fato um belo contender aí pro mercado que a gente vai ver muito aqui ainda na vanguarda certo certo senhores esquece de comprar seus pneus lá na pneu store cupom nada mal um cupom belíssimo no nível desse S58 ali na frente em termos de desempenho no Brasil e esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a vanguarda e fora sim a usabilidade do negócio aqui né ZF8 é é muito melhor com carreira muito melhor